O que ela se ensina no ar? Já quer me construir Vem que eu disse não certo o que fazer Mas o dinheiro a mais quer me confundir Se me perguntar você se prisão Mas se me provocar Me ligar não sei me dizer Não se ela me decorar Vai ter que apertar Ajoelho e aê Se eu tiver que pegar Peco até no fim O que for vai? Quer lembrar sim eu sei Se não esquece o jeito que eu fiz Quem vai te fazer? Quem vai te fazer feliz? Eu tento te enlouquecer Se tu tiver sustento possível O primeiro é defender o atrativo E nesta fuma que o negro vai mostrar poder Pra pagar a luz e tirar O papo amigo sim O bem me estimula mais Quem sabe cansa? Faz de enxergar Não se ela mais quer me confundir Se me emprego Se me emprego Da costa é sim prisão Mas se me provocar Me ligar não sei me dizer Não se ela me decorar Vai ter que apertar Ajoelho e aê Se eu tivesse enxergar Se eu tivesse enxergar Peco até no fim Vou te enxergar Vou te enxergar É melhor a si Eu sei Se não esquece o jeito que eu fiz Que vai te fazer feliz E nesta fuma É melhor a si Não se ela mais me espera Para, pode, para Ainda com o doce Eu fico amargo mais Se libera que eu não quero E a cara te faze o estrago Você tem que me despegar Quem tem que despegar Se eu tivesse enxergar Meu papo amigo,'diz Tenho mais o que fazer feliz Mas se eu tiver que pegar, pego até no fim Vou te trocar, que é melhor assim Eu sei que não esquece o game do que eu fiz Quem vai te fazer, quem vai te fazer feliz?